Olá pessoal, na última aula vimos outras partes de nouns e não-countáveis, certo? Hoje nós vamos ver alguns, N, N, N e N. Como eu uso eles? Então nós temos, eu fiz dois quadros, meio que os dois falam da mesma coisa mas de formas diferentes para quem quiser entender, para quem é mais visual eu fiz de um jeito, para quem é mais gramatical eu fiz de outro, tá? Então olha só, nós temos some, N e o N, começa por aí, tudo bem? O some eu vou usar para affirmative sentences ou para pedir ou oferecer, tudo bem? Então quando eu falo assim, would you like some coffee? Eu estou te oferecendo, ela é interrogativa mas ela entra dentro daqui ó, offering. Eu estou oferecendo algo para você. E request, I would like some coffee. Então aí eu já estou pedindo um pouco de café, nesse caso você vai usar o some, tudo bem? O N, ele é usado nas formas negativa e interrogativa, lembra, ele não é utilizado na afirmativa, tudo bem? Por isso que eu pus aqui, negative interrogative. E nós temos o no. O no, ele tem que entrar dentro de uma frase afirmativa para ele poder negar. Como assim, pro? Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Dentro desses compounds, nós temos outros que vão desenvolver para cada situação específica. Então, por exemplo, para pessoas eu uso o somebody ou someone. Para coisas eu uso something, tudo bem? E para places, que são lugares, eu uso somewhere, dentro dessas situações. No N, eu tenho anybody e anyone. Que é sobre, que é people, right? Ele é people. Anything, para coisas. E anywhere, para lugar. Dentro dessas situações. A mesma coisa que você usa para cá, você vai usar aqui, tá? No. Para pessoa, eu uso o nobody ou o no one. Para coisa, eu uso o nothing. E para lugar, eu uso o nowhere. Tudo bem? Ok. Olha só, vem aqui comigo. Eu coloquei exatamente a mesma coisa aqui, ó. Some, ele é usado na afirmativas, para request e offering. Tudo bem? Someone, somebody, people. Something, things. Somewhere, places. Tudo bem? Ok. N, eu uso ele na negativa e interrogativa. Anyone, anybody, for people. Negative, to have. Para você usar o N na negativa, você precisa adicionar a negativa na frase. Como assim? Pro exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ó. I like. I like any kind of books. Olha só. Você tá vendo isso aqui? Aqui, eu tô afirmando que eu gosto de todos os tipos. Tudo bem? Se eu quiser falar na negativa, eu vou ter que falar I don't like any kind. Olha só que engraçado. Eu tô falando pra você que quando eu uso ele na afirmativa, o significado de N são todos. Ó. Eu gosto de todos os tipos de livro. Quando eu uso a negativa, ele quer dizer nenhum. Deu pra entender? Então, quando eu coloco I don't like any kind, eu não gosto de nenhum tipo, ele muda o significado de todos pra nenhum. Por quê? Porque eu tenho a negativa, tá? Anything e anybody, people and things, and anywhere for places. Aí, a gente vai entrar no no. Pessoal, o no é o mais simples de ser entendido. Por quê? Sabe aquele pessoal que fala assim, ó, vou não, gosto não, você primeiro afirma pra depois negar? É mais ou menos isso que você vai fazer, tá? Então, olha só. Negativo, o significado dele é negativo, mas ele tem que estar numa frase afirmativa. Então, você não vai usar I don't know. Você não pode, não é no de saber, é o no de não. Então, você nunca vai dar duas negativas na mesma frase. Se você usar o no, você não vai usar o nenhuma outra, nem didn't, nem don't. Você não vai usar nenhum outro tipo, haven't. Você não vai usar nenhum outro tipo de negativa, tá? Você só vai usar o no. Olha só. Afirmativa interrogativa com sentido de negativa, certo? Olha só. I have no idea. Esse I have, na realidade ele fica, eu tenho nenhuma ideia. Você primeiro afirma pra depois negar. Aí você pode. Você jamais vai falar assim, I don't have no idea. Você vê que não combina. Você não pode negar duas vezes a frase, tudo bem? Olha só. No one will come. No one will call me. Ninguém vai me ligar, mas, ó, will call me. É uma frase na afirmativa, tá? No one e anybody pra pessoas. Nothing for things. None é nada. Num geral, none. None é nada. And nowhere for places, ok? Nenhum lugar, no caso. Aí nós temos o every, everyone, everybody, everything e everywhere. Todos eles quer dizer tudo. Então, como assim? Tudo, todo mundo, todo mundo, todas as coisas e todos os lugares. É esse o significado. E ele pode ser usado na afirmativa, negativa e interrogativa. Esse é o mais fácil, tá? So, God is everywhere. Então, Deus está em todos os lugares. É nesse sentido que ele quer dizer. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa matéria de hoje. Some and no compounds. See you later. Bye. Tchau. Tchau.